Bom dia pessoal do YouTube, hoje eu vou fazer um videozinho para meu amigo Antônio Alecá Ele pediu para eu poder mostrar para ele como eu fiz esse cortadorzinho aqui Que ele é móvel, ele sobe e desce para regular a quantidade, o tamanho do patch Então eu resolvi fazer esse videozinho para ele, ele estava me perguntando querendo copiar Esse aqui também já foi copiado de um amigo aí no YouTube Eu não me lembro o nome dele agora, mas vamos lá, vamos pôr o que interessa Antes de já peço que vocês deixem seus comentários aí, dê seu like, se inscreva no canal Ajude o canal a melhorar, o canalzinho é pequeno, mas pode fazer suas perguntas que eu vou tentar responder no melhor possível Bom, o cortador é esse aqui, esses furos aqui Aí eu fiz um rascunhozinho para explicar como faz esses furos aqui e esse corte Entendeu? Aí eu vou mostrar aqui o rascunhozinho Tá de ponta cabeça aqui, vou virar aqui para melhorar um pouco Tá vendo? Vou ver se eu consigo aumentar essa tela aqui Bom, é isso aí, tá vendo? Então ele, essa peça aí, só que ele trabalha assim Invertido, tá vendo? Essa peça Entendeu? Aí eu vou tentar explicar aqui com a caneta aqui, ó O tamanho dele, né? Que é daqui, ó Daqui de cima Até chegar aqui, ó Que é 78mm Vamos trabalhar em milímetros para ficar mais fácil E esse corte aqui É 20mm Entendeu? A abertura aqui vai depender Do Do Da Da barra roscavo que você trabalha Eu, por exemplo, eu trabalho com aqui de uma polegada Se você trabalha com a mais fina Vai depender disso Porque senão, se você trabalhar com Uma mais grossa aqui Na parte que você trabalha com a mais fina Vai dar trabalho Eu trabalho com uma de uma polegada Uma polegada Então esse corte é mais ou menos para uma polegada Então vamos nos que interessa Esse furo aqui, ó Esse pinozinho aqui É um furo Um furo E ele, esse furo aqui É de 20mm Daqui de cima Até aqui E daqui para cá Ele dá Deixa eu dar uma olhadinha aqui E conferir aqui É isso aí 15mm Daqui da beira dele Para cá Até aqui no centro desse furo aqui 15mm Entendeu? E esse outro furo aqui, ó Tá vendo? Tá vendo essa setazinha Que é daqui de cima Até chegar nesse furo aqui, ó Vou dar mais uma olhadinha aqui Para me confirmar Porque começa a me confundir aqui Deixa eu ver aqui É É Esse aqui Né Que dá Daqui, ó Do furo Até aqui Dá 29mm 29mm Até aqui, ó E daqui E daqui pra cá Ele dá 11mm 11mm Do centro aqui Que esse pinos aqui Faz de conta que é o centro E daqui aqui Dá 11mm E esse aqui, ó Daqui Ele dá 45mm Ó Tentar melhorar aqui Um pouco aqui Baixar um pouquinho De mais Caçar uma posição da câmera aqui Ó Daqui aqui Dá 45mm E daqui Aqui Dá 15mm Entendeu? E esse aqui Também é a mesma coisa, ó Daqui Até aqui Ele dá 20mm E daqui Aqui Ele dá 15mm É mais ou menos Por aí Então São Um Dois E três Furos Esse é o rascunzinho Vou deixar bem Ó Presente aí Pra vocês aí, ó Tá vendo? Pra mostrar bem Apresentável aí, ó O tamanho da peça aí, ó Tá vendo? Tudo certinho Pra vocês verem Pra vocês verem Como é que é Ó Entendeu? E aí Os furos Que esses furos Não pode Não pode ser Fora da medida Bom 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 Agora vamos pra cá Aqui, ó É É? Aham Olha, eu vou desmontar Essa pecinha aqui, ó Eu tenho Pus mais um Negócio aqui Pra ficar bem Ajustadozinho Tá vendo? Que vai dar certinho Não tem como Errar Eu tenho Essa pecinha aqui, ó Tirar isso aqui Ó Essa peça minha Ela é Reta Mas ela aqui, ó Agora eu vou passar As medidas Disso aqui, ó O tamanho Entendeu? O tamanho dela aqui, ó Tá vendo? Aí vamos pra cá Pros milímetros Pra mostrar os milímetros Aqui, ó É Eu não sei se vai dar Pra vocês verem aqui Os milímetros Que é Eu gravo com o telefone Então a imagem Fica meio Meia ruim Mas Eu vou falar Que fica mais fácil Tá dando Vinte e dois Vinte e dois milímetros É, ó Vinte e dois milímetros E a grossura dele Do diâmetro dele Aqui tá dando Vinte Vinte milímetros Tá vendo? Vinte milímetros Aí E esse parafuso aqui, ó O meu aqui Dá esse tamanho aqui, ó Que dá dando Trinta E oito Trinta E seis Trinta e sete Trinta e oito milímetros Você pode olhar que aqui Tem um zerozinho aqui, ó Um zero aqui, ó Tá vendo? Tá dando Trinta e oito milímetros E a espessura dele aqui, ó E a espessura dele aqui, ó A espessura, né Tá dando Oito milímetros Oito milímetros Aí vai depender do parafuso que você tiver E o furo E ela tem que ter esse furo, ó Direto aqui Tá vendo? E o acabamento Essa peça aqui pode ser Dessa grossura Ou então se é uma mais fina Que cabe um cano de De vinte de água E encaixar certinho Igual eu fiz aqui Tudo bem? O vídeo vai ser um pouco demorado Porque aqui É meio complicado Você Isso aqui é Isso é pra quem quer Fazer mesmo Quem tem interesse Aprender, ó Aqui dentro tem um parafuso Eu vou tirar ele aqui, ó Primeiro eu vou tirar essa peça aqui, ó Essa peça aqui Que é uma laminazinha, ó Aqui eu tenho uma lâmina Essa aqui eu fiz com 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 serra Com Foi Uma folha de serra Dessa serra normal de cortar ferro Eu que desenhei esse aqui Então eu vou tirar aqui, ó Tirei esse parafusinho aqui, ó Tá vendo? Tirei ele aqui, ó Tirei ele aqui, ó O vídeo vai ficar um pouco grande Eu vou fazer o vídeo Até em dois vídeos Porque Um só vai ser difícil de explicar Bom, essa é a laminazinha Tá vendo? Depois eu vou explicar Como é que você faz essa laminazinha Primeiro você vai fazer A outra peça E depois a laminazinha Aí eu vou tirar isso aqui, ó Você pode ver que ele tem Uma fenda aqui nele, ó E ele tem um furo dentro E esse furo tem enrosca Pra poder enroscar Esse outro parafusinho aqui, ó Cadê? Aqui, ó Isso é um parafusinho Que eu enrosco aqui Bom, esse meu aqui É rosca subterna Isso é gambiarra mesmo Que eu faço aí E pra mim funciona Né? Mas você tá vendo Que ele tem um furo aqui E ele é um parafuso de bronze E ele tem uma rosca aqui, ó Nele todinha Que ele entra aqui E sai aqui, ó Aqui, ó Onde é que a ponta dele tá aí Tá vendo? É bronze, é cobre, não sei É um negócio assim E ele tem essa outra porquinha aqui também, ó Essa porquinha, ó Tá vendo? Essa porquinha E ela é enroscada aqui, ó Essa peça que você for fazer aqui Você vai fazer um furo menor Do que a medida do parafuso Um pouquinho Pra depois você fazer a rosca Tem que fazer É tudo de rosca aqui, ó Entendeu? É tudo de rosca Então esse, esse e esse Esse furo aqui É um furo perdido É um furo perdido Que eu tenho aqui, ó Tá vendo? Esse furinho aqui Bem pertinho aqui, tá vendo? Ele é um furo perdido Esse foi o que eu errei aí Mas o certo é esse Esse e esse Então vai ficar bem especificado aí Esse parafuso aqui, ó Ele tem um furo nele E ele tem uma fenda Ele precisa de uma fenda Para você poder apertar ele Nesse aqui, ó Porque esse aqui É a regulagem da lâmina Quando você vai regular a lâmina Para ela ficar na posição Tá bom Vamos para mais essa parte aqui, ó Vou tirar esse outro aqui, ó O meu aqui é É uma chave ali, né? Uma chave ali Mas pode ser fenda Não tem problema Aí eu vou tirar aqui, ó Vou tirar ele aqui Aí eu vou mostrar o seu outro furo Como é que é? E o corte O importante é esse corte dessa peça Essa peça aqui é Se o corte não ficar certo Você não vai acertar Então, aí vamos passar as medidas dela aqui, ó Ela vai dar Ó Ela dá 19 milímetros de grossura Né? Ela tem um buraco aqui, ó Esse buraco Dele aqui Do meu aqui Ele tem Ele tem 16 milímetros, né? É um furo que caba o parafuso seu E o comprimento dele É de 20 20 E 2 milímetros O comprimento dele Aí o que é que você vai fazer? Você pode arrumar um pedacinho de cano E você arruma uma ruelazinha Do tamanho aqui Do diâmetro do cano E solda aqui na beira Dá uns pontinhos de solda soldando Que o meu eu fiz assim Entendeu? Mas você pode levar Num torneiro mecânico Uma pecinha dessa grossura Mandei ele fazer um furo aqui Maior o diâmetro E quando chegar aqui Pra cá Pra saída do parafuso Você faz a menor Pra poder o parafuso ficar lá Firmar ele O mais importante É esse corte Esse corte aqui, ó Vou mostrar com a caneta aqui, ó Esse corte É o O importante do Do Que é ele que vai fazer o Funcionar No A lâmina Cortar Porque se a lâmina ficar reta Toda vez que chegar o fio lá Ela vai separar Então esse corte É o importante Você pode ver que ele aqui, ó Ele não dá ângulo Ele não é reto Ele tem um ângulozinho Pegando pra fora Pra poder Fazer o O ângulo da lâmina Pra cortar Então vamos lá Vamos fazer do lado Desse furo aqui, ó Grande Pra cá primeiro A medida A medida Dele, ó Vamos pegar aqui, ó Do corte aqui, ó Dessa parte do corte aqui, ó Aqui, ó Pra cá Vamos medir aqui, ó Mediu, né? Mediu Deixa eu falar aqui pra você A medida Que vai ficar mais fácil Tá dando Onze milímetros Onze milímetros Entendeu? Onze milímetros Aí você vai pegar Da outra parte Lá onde vai fixar Lá embaixo Aí você vai medir Lá na outra parte Dele aqui, ó Que vai tá maior Tá vendo? Então daqui do fundo Agora Lá da porca Da onde você vai Colocar aqui Nessa peça aqui, ó Vai fixar ele aqui, ó Aqui Tá? Entendeu? Você vai medir aqui, ó Daqui Aqui No corte de novo No fim do corte Aí você vai medir de novo De aqui Aqui Vai medir no fundo aqui, ó Vai dar Vai dar doze Treze milímetros Entendeu? Aqui, ó Treze milímetros Treze milímetros É bom você ter um paquímetro Pra você fazer as medidas certinhas Então a réguazinha Eu tenho uma réguazinha aqui Que ela funciona Vou pegar ela Vou mostrar pra vocês aqui Dá pra fazer as medidas também Mas no paquímetro É mais certo, né? O meu aqui é Não é digital Mas Pra mim aqui serve Entendeu? Essa peça é o importante Que é ela que vai fazer Essa lâmina trabalhar Essa lâmina aqui Trabalhar assim, ó Ela vai dar um ângulo Lá ela vai tá fixa Ela vai dar Esse ângulo aí, ó Tá vendo? Que funciona Pra poder cortar Ela vai ficar um pouquinho Negoçada pra cortar Bom Ó, tudo bem meus amigos Eu volto no próximo vídeo Pra explicar o resto Pra vocês Ok? Até mais e obrigado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!